Apesar da pouca iluminação devido a muitas lâmpadas quebradas, os jogadores não amoleceram e fizeram uma partida muito disputada. O jogo da segunda divisão foi entre o Esportiva Flex Autopeças e o Locomotiva Zona Sul. A Esportiva saiu na frente, e bem na frente. Chegaram a marcar 6 a 0. 3 no primeiro tempo. E mais esses três na segunda etapa. Com a artilharia pesada, o time mostra que veio realmente para subir para a primeira divisão da Copa. A gente sempre participa, entendeu? A gente montou uma boa equipe esse ano para tentar subir para a primeira divisão. Rapaziada nova aí, está se entrosando bem. Uma classificação, né? Que é o grande objetivo da equipe. Mas o Locomotiva reagiu. Tentou, tentou e tentou. Mas começou tarde. Marcou quatro vezes, inclusive um pênalti. E o quarto gol no finalzinho da partida. Está difícil, mas vamos acertar no próximo jogo, ver se nós sacamos a vitória. É duas derrotas e o time é bom, mas não tem treinamento. É difícil. No final, um início de confusão. Mas ficou só nas lamentações. Placar final, 6 a 4 para a Esportiva. Montamos uma equipe aí para disputar novamente. E dessa vez aí já alcançamos seis pontos em dois jogos. Bola para frente aí, né? Tentar a classificação. Então... Obrigado.